Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trazendo mais uma parábola. Estava acontecendo uma guerra terrível. Bombas para todos os lados. E uma dessas bombas acabou acertando uma escola. E algumas pessoas morreram imediatamente, outras ficaram feridas, incluindo uma menina de oito anos que ficou ferida. E depois de algum tempo após as bombas, chegou a ajuda médica. A menina de oito anos era a que estava mais gravemente ferida. E sem uma ação rápida, certamente ela poderia morrer por causa do choque e da perda de sangue. Uma transfusão era necessária, era imprescindível. E era necessário um doador com o mesmo tipo sanguíneo. Um teste rápido revelou que somente uma criança ali na escola possuía o tipo de sangue compatível. E o médico, ele era estrangeiro. Ele não falava ali a língua do local do lugar. E por meio de sinais, ele tentou explicar para a criança se ela estava disposta a doar sangue para aquela sua amiga, para aquela menina que estava ferida. A criança se deitou na cama e ofereceu o braço para a retirada do sangue. Após o início da retirada do sangue, a criança começou a soluçar. Tentava esconder o choro e o médico, preocupado, achou que tivesse alguma coisa errada. E queria tentar perguntar a ela por meio de gestos, mas não conseguia. E a menina só chorava. E nisto chegou alguém que falava a língua do médico e da criança. E aí a pessoa falou com a criança e depois se comunicou com o médico, traduzindo. E essa pessoa, esse intérprete, disse Olha, a criança que estava doando, que está doando aqui o sangue, ela achou que ela estivesse morrendo. Pois, ela tinha entendido errado, senhor médico. Ela achou que você tinha pedido que ela desse todo o seu sangue para que aquela outra menina pudesse viver. E o médico, espantado, disse Mas, então por que ela se dispôs a doar todo o seu sangue? E a menina disse Porque era minha amiga. Cristo fez isso por nós. Ele se doou por inteiro. Deu a sua vida até a última gota de sangue para nos salvar. Para nos proporcionar a salvação eterna. O céu. Será que estamos valorizando, reconhecendo que Jesus fez isso por você? Derramando até a última gota de seu sangue e para nos salvar. Paremos e vamos refletir. Temos um Deus que veio a nós, que se entregou por nós, se entregou livremente porque nos ama. Morte, morte de cruz, até a última gota de sangue. Que grande amor. Que imenso amor, infinito amor. Por isso, cabe agora a cada um de nós, nos abrirmos a este amor e queremos estar unidos a Ele. O Senhor está conosco. Nos amou ali na cruz, mas continua nos amando, sempre, em todos os momentos. Por isso, entregue a sua vida a Ele. Confie no seu amor e dê esse passo da fé de se lançar nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo e deixar que Ele conduza a nossa história. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então, você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé.